Muito bom dia, já na bike, com essa luz incrível, com esse presente maravilhoso. Eu já tô aqui, ó. Bom dia. Olha, que honra, que prazer estar ao lado da Fátima, essa mulher que eu admiro tanto, tanto. A gente tá feliz mesmo, né? Muito feliz, muito grata, muito honrada de estar aqui. E esse programa é emocionante, né, Fátima? Ele mexe com a gente num lugar diferente. Bom, de casa eu fiquei amagulhada, já tinha vontade de comentar pelo... É. Bom, de casa eu tô aqui.